Fizemos um registro na sede, procuramos até a federação paulista para se federar como armador, na época, né? Ah, então o time fez tudo certinho com uma do figurino, né? E deixa eu te falar, e o primeiro jogo aí na categoria juvenil, tem lembrança? Claro, é uma data marcante. Nosso primeiro jogo foi uma sexta-feira à noite, no campo do NIF, da fábrica NIF. NIF, Taquera aqui, né? É, Taquera. Quando o time da fábrica, o jogo foi 1-1, era um time só na época, né? Foi o primeiro jogo, né? Então foi 1-1, o primeiro jogo do Juvenil. Certo. E daí, pra frente, continuou com o Juvenil e depois... É, o NIF nasceu um mês depois. Certo. No dia 7 de setembro, jogando no campo do Santos, nós também fizemos a primeira partida. Santos e Tag. Ah, Tag e de Águia. Santos e Carvalho. E aí foi 0 a 0 esse primeiro jogo e, quer dizer, já começamos bem. Aqui vai ser de boa, a gente... Né? Aí já tinha as cores próprias? Aí sim. Isso. Aí nesse período, de 74 a 76, nós já consolidamos o time, temos um parlamento próprio, né? E sempre jogando fora, né? Sempre jogando fora. E até hoje joga fora? Não tem um... Não. É, hoje... É, mas nós tivemos um campo próprio, um bom período. De 76 até 82, nós jogamos no campo do Brasil, que hoje é o CDN de São Luís. Nós ficamos no horário da tarde ali jogando 16 anos. Mas eu nunca jogava só fora, né? Só em casa. O time gostava de jogar fora. Não te amava mais jogadoria, né? Nessa época, no quadro...